Depois de um período de muitas dúvidas, o Banco Central finalmente confirmou que vai estender a oferta de contratos de swap cambial ao longo do segundo semestre. Os detalhes sobre essa nova etapa do programa não foram informados, mas o simples anúncio de que as ofertas continuarão já foi suficiente para acalmar os mercados. Mas afinal, qual é a importância desse instrumento cambial? As vendas de swap cambial desde agosto de 2013 foram decisivas para amenizar a pressão no mercado de câmbio e ajudaram a reduzir a cotação do dólar. O swap cambial é um contrato que consiste na troca de rentabilidades. Quando o Banco Central vende swaps, concorda em pagar a variação da taxa de câmbio acrescida de uma taxa chamada cupom cambial. Já o mercado, que é quem compra esses swaps do BC, aceita pagar a diferença da taxa de juros durante o período de validade dos papéis. Isso permite que o mercado fique protegido da variação do câmbio. Com a certeza de que seus investimentos não serão prejudicados pela alta do dólar, os investidores acabam reduzindo sua demanda pela moeda no mercado. É por isso que a venda de swaps cambiais ao mercado tende a reduzir a alta da moeda americana ou mesmo provocar a sua queda. Desde agosto de 2013, o Banco Central já injetou no mercado mais de 100 bilhões de dólares em swaps cambiais, por meio de leilões diários. Agora, o mercado aguarda por mais informações sobre como será essa segunda etapa do programa. Para a maioria dos analistas, o Banco Central deverá reduzir a quantidade de contratos ofertados. Atualmente, o Banco Central oferece todos os dias 4 mil contratos de swap. Uma outra possibilidade considerada é que, caso o ingresso de recursos continue forte nos próximos meses, o que jogaria a cotação do dólar para baixo, o Banco Central poderá ter o direito de ofertar swaps somente quando julgar necessário. Asniar� Asniar Asniar Obrigado.